Música Mais uma sexta-feira e hoje nós temos uma sexta-feira especial, uma sexta-feira que nós vamos comemorar o dia dos namorados, hoje é o especial dia dos namorados, vamos trazer um tema mais leve hoje, vamos falar dos relacionamentos que deram certo, vamos falar das experiências boas, vamos falar como fazer um relacionamento dar certo, as nossas experiências, e eu acho que assim, a primeira pessoa que tem que falar aqui se chama Rodrigo Guiloucos, que tem 300 relacionamentos que não dão certo, nenhuma mulher aguenta ele, Rodrigo, o que não fazer? Se vocês não me aguentam, porra, imagina a pessoa que vem comigo 24 horas por dia, é, tá bem, mas o problema, a culpa é delas, né, a culpa é minha, aqui no grupo também, a culpa é tua, vamos deixar isso claro, cara, a visão que eu tenho hoje em dia, eu acho que a modernidade atrapalha muito, já falamos disso, é, o card está aqui no card, já falamos disso, a modernidade acho que atrapalha muito, e o choque de gerações também, nossa geração aqui, acho que praticamente a mesma, não é igual a dos mais jovens que trocam de, 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 relação muito rápido, a gente aqui é uma pessoa mais curta, mais tenso e tal. Estamos sem a geração mais jovem, porque o Eric teve um problema, quebrou a perna, e fez uma cirurgia, então está aí meio impedido de gravar, talvez quando esse programa venha ao ar, ele já esteja até de volta ao grupo aqui, e estamos torcendo por você, o pai dele está aí para falar, no Instagram a gente comenta melhor sobre essa história. A melhor pessoa para falar disso é o Fábio. Então, agora vou passar a bola para quem tem um relacionamento de verdade que dá certo. Fábio, qual é o seu segredo? Fingir de morto, Fábio? Não tem segredo, cara. É fingir de morto. Não tem segredo, é sinceridade, é não deixar para resolver o problema depois. Essa é a sua estratégia? Essa é a estratégia, deu um problema agora, resolve. Eu adoto essa estratégia. Claro que você não vai fazer assim, ah, deu um problema agora, a gente vai quebrar o pau aqui na frente dos outros. Não, mas se chegou em casa, resolve hoje. Não deixa para resolver amanhã. Isso aí eu aprendo, porque eu não consigo me controlar. Não, você pode ficar com a cara chateada, pode ficar com a cara fechada naquele momento ali, mas resolver o problema é quando você chegou em casa, mas resolve hoje. Mas vem cá, e aí eu vou te fazer uma pergunta. Esquecemos da doutora Fernanda hoje, né? Hoje é com a gente aqui, olha só. Vai até cruzar a perna. É, fica assim, fica na tua aí. Olha só. Puxa o conhaque que está lá, gritada. Mas é resolver. E ó, estamos resolvidos e vida que segue, ou é resolver cada um dorme virado para um lado? Não. Tem que resolver para resolver. Esse negócio de dormir brigado não tem essa não. Sabe, ó, repitação. Não tem essa. Porra, até uns poucos. O Fábio, ele fala normalmente, ele fala mesmo. Ele referência para o Fábio. Mas de vez em quando ele brilha nos programas. Brilhante. Ele brilha. É engraçado que quando aquela luzinha ali acende, ele é outro Fábio. Brilhante. Ele brilha, ele brilha. A luz desliga é o... E esse negócio de dormir separado, de dormir brigado, não. Enquanto não resolver, não deita para dormir. Não é? Isso aí. É isso mesmo. Eu acho que o signo influencia. É o problema de signo? É o problema de signo, irmão. É impossível, cara. Porra. Não é seu signo. Não é o dedo podre. Não é nada disso. É signo, cara. É astrologia. Gente, nunca namorem o caso com ninguém de câncer. Por que? Você é câncer? Eu sou canceriana. Puta que par... Mentira. Mentira, mentira. Câncer? Ó, câncer aqui, ó. Não, câncer tem temperamento do cão. Você achou? Achou, não. Tenho certeza. A gente é manipulador. Bacana! Vocês gostam de pegar, fazer de marionete assim, ó. Piridinha. A gente vai lá. É! Mas a gente, a gente morra. Outro dia eu perguntei assim, o que você acha que eu vou... Que a companheira é de câncer. E ela falou assim, ó. O que você acha que eu devo fazer para poder... Brigar com o fulano de tal. Coloca assim o meu gol. Falei, pô, se fosse eu, eu faria assim, assim assado. Ela, não. Eu vou falar que fulaninha dorme com o noivo da outra, para a outra ficar sabendo que... Olha, eu falei. Isso é uma trama. Que trama, hein? Meu maluco, isso aí é... Mas, gente, peraí, peraí, peraí. Peraí, hoje é para a gente falar das coisas boas no relacionamento. Não, não tá aqui. Das pessoas felizes. Puxa de volta aqui o assunto, senão o Rodrigo não vai errar. Você fica aqui errado. Agora que a gente já viu a parte do que não dá certo, o que não dá certo. Eu vou aprender. O que não dá certo? Casar com o Rodrigo, que não dá certo. Casar com mulheres de câncer. Não dá certo. Também não dá certo. Tem mais que não dá certo. E tecnologia. Videogame atrapalha a relação. Não, videogame atrapalha pra mulher. Ah, ele atrapalha a mulher. Atrapalha. Principalmente para você que faz o videogame lá. Instagram atrapalha o relacionamento. Eu vou falar que é pôr, não. Instagram atrapalha o relacionamento também. É, 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 é... Traição. Traição. Cuidado, é perigo. Traição estraga o relacionamento. Su-pera. Su-pera. Mas agora vamos dar a palavra à doutora Fernanda. Doutora Fernanda, coisas para manter o relacionamento lindo, feliz e harmonioso, como o do nosso querido Fábio. Já sabemos que a primeira é resolver os problemas... Harmonioso. Não, a primeira dica é não deixar os problemas para amanhã. Não deixar para amanhã. Resolve hoje. O que mais? Bem, continuando o gancho dele aqui, diálogo sobre qualquer assunto, sobre qualquer motivo, não é só diálogo para resolver problemas. É diálogo quando você está insatisfeita com alguma coisa, quando você precisa de alguma coisa, até diálogo para a questão de sexual também. Você não tem uma resposta na cama, o que que quer, como quer, como vai ser. Exatamente. Caralho! Isso é o mínimo. Eu li, não, a minha psicóloga, eu faço terapia, gente, que já falei aqui. Isso é muito bom. Ela falou que eu preciso ler o livro... As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Porque uma coisa para fazer o relacionamento dar certo é porque você tem que dar o que a pessoa quer receber. Porque, olha só, eu posso falar para você assim... Não, deixa eu te falar o que a essência do livro é um livro muito recomendado, já ouvi por outras pessoas, nunca li, pretendo ler. Calma, você é um exemplo de porra nenhuma aqui. Olha só. Ela falou o seguinte... Você pode querer dar flores todo dia e você acha que assim, eu sou o máximo. Só que a mulher, ela não quer... A mulher que você está dando, ela não gosta de flores. Ela queria bombom. Entendeu assim? É só uma... É uma metáfora. É uma metáfora. Então, tipo assim, na verdade, você não agrada com aquilo que te agrada. Você agrada com o que a pessoa que recebe quer ser agradada. E isso é difícil para cá ser... Por quê? Por que é difícil? Porque o manual da mulher, para treinar a mulher, é um livro porra desse tamanho, cara. Que um dia a mulher quer o chocolate. Aí tu fala assim, amor, comprei para você um chocolate, hoje eu quero torta de limão. Aí tu fala, puta. Então, mas não é assim que funciona. Esse livro, assim, com linguagem do amor, ele é um de uma coleção que esse escritor maravilhoso. Quem é o escritor? Eu não sei, sabe. Eu esqueci o nome dele. Tudo bem, depois nós vamos fazer o dever de casa e botarem. Eu vou lembrar o nome dele. Por exemplo, como você usando aí o exemplo das flores. Você dar flor para alguém é a linguagem do amor chamada presente. É, eu sei que tem uma delas, né? Né? Talvez essa mulher que não gosta de receber presentes, a linguagem do amor dela seja tempo de qualidade. O que é isso? Eu prefiro que você me chame para sair, para passear, para viajar, do que você me dá presente. Ou homens preferem, ou mulheres preferem também atos de serviço, que é uma terceira linguagem do amor. É, eu sei mais ou menos algumas também. Poxa, eu tenho um problema sério com meu marido que não gosta de tirar o lixo lá e vai levar para a rua. Ou, nossa, essa porcaria pingando seis meses, estou cansada de pedir para ele fazer. Isso é ato de serviço, é você fazer, sabendo o que a pessoa quer, precisa, em vez de dar um anel de diamante. Eu sou um cara que ofereço muito essa linguagem dos serviços. Eu gosto de oferecer isso. Não sei se quem está do outro lado, se ela está querendo receber. Esse aqui é o grande mal, a pauta de interpretação do casal, que um e o outro quer. Então, eu ofereço muitos serviços. Gary Chapman. Eu gosto de ser... Gary Chapman. Gary Chapman. É, deve falar aqui, tá? Ah, pegou aí? Olha, eu realmente sou uma pessoa que gosto de fazer, prestar serviços, desse tipo de coisa. É uma coisa que eu ofereço muito. Mas talvez essa pessoa, será que ela goste de... Não sei. Vamos descobrir. Então, nesse livro, tem teste para isso. Você descobre o seu... Que eu quero? É. Por exemplo, eu não sou da linguagem dos presentes. E a menina também. Eu não sou uma pessoa que ligo para receber presente. Você prefere que a pessoa passe tempo com você? Sim. Então, pode ser tempo de qualidade. Mas eu acho que o meu se enquadra no outro, como no meu livro ainda. Falaram de afirmação? Não. Que tem a ver com cuidado. Tem tempo de qualidade, tem presente, tem ato de serviço, tem o toque físico. O que mais? E o outro foi aquele que a gente falou. Não lembro. Eu sei que... Eu prefiro... Eu gosto muito do cuidado. Eu não sei aonde ele vai se enquadrar. Eu vou ler o livro. Eu também. Não sou muito chegado a presente. Eu não ligo para presente. Eu acho que assim... Eu acho que assim... O cuidar, a proteção à pessoa, eu acho que... Dizem que isso é complexo de édipo, né? Que a gente... Quando nasce, tem um lance que apaixona pela mãe. Que a gente sempre... O homem normalmente gosta de ser... A questão do complexo de édipo é um pouco mais... É, eu sei, eu sei. É diferente. Não está na verdade de novo. Não, não. Tá, falou merda. É, falei merda. O que acontece é o seguinte. Caguei no pau. Caguei no pau. Duas pessoas com temperamentos muito diferentes. Por exemplo, voltando aqui para a astrologia. Os infernos astral um aqui um do outro. Você querer falar... E você querer entender aquela pessoa ali. Você pode ser a melhor pessoa do universo. Mas se aquela pessoa ali não conseguir transmitir o que você quer... A terapia não serve só para você também. Para a outra também. Porque de repente está com a dificuldade de se expressar para você o que ela quer. Aí você traz um dia chocolate. Aí ela fala assim... Não, eu quero torte de limão. Ah, torte de limão. Torte de limão. Não, eu quero pudim de leite. Isso é filha da puta. Está ficando sacaneando. Aí tira assim de ver... Aí você começa a parte do adivinhar... Porque mulher tem muito disso. Da pista. Não sei qual é a graça que a mulher tem. Ah, você tem que saber o que eu quero. É, tem isso. Caraca. É, mas eu já falei isso. Eu passei assim... Mas eu estou aditindo na pista. Você não pescou. Caralho. Meninas, olha. Por favor. Eu já fui essa mulher. Vocês não entendem pistas. Não entende. Não entende. Direta. Isso aí... Por favor, gente. Ah, mas você é burro. Não, o homem não é burro. O homem, ele não tem o senso... Deixa ele ser burro, pô. Deixa ele ser burro. O homem, ele só não tem o senso, assim, da bola de cristal. Nem mulher. Entendeu? A mulher é um pouco mais sensitiva. Um pouco mais, sabe? Ela pesca. Mas o homem, gente... Por favor, meninas. Economize o tempo de vocês e o tempo deles. Acorrecimento. Vai, ó, direto. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Entendeu? Mas agora eu vou dizer. Eu acho interessante dar o que é útil para a mulher. Tipo assim, eu prefiro que me falem. Estou precisando disso. E eu dou. Eu não sou aquela pessoa que gosta desse negócio muito... Ai, mas é o símbolo. Símbolo porra nenhuma. Eu quero... Tu tá com essa... Eu sou, levou, vai embora. Que símbolo? De quê? Não, porque tipo assim, forense. É símbolo. Ah, sim. Só que forense é um negócio que é a maneira como você dá fora da época. Porque quando você dá na época, é um negócio que morre. Eu prefiro te dar uma... E colar uma roupa que gosta do símbolo. Eu gosto do produto mesmo. Levar para poder jantar. Isso. Coisas úteis. Vamos para o cinema. Vamos fazer não sei o quê. Viajar. Você tá precisando de uma roupa? Então vamos dar um... Vamos fazer um negócio aí que resolve. Entendeu? Símbolo não é muito a minha. Mas agora, eu já vou tentar pela terceira vez. Não vamos focar nos problemas. É dia dos namorados. Os passarinhos cantando. As florecinhas se abrindo. Os sininhos. Então, gente... Tá num lugar diferente, hein? Não, você que é... Não fumei. Porque você não tá vendo. Você é problemático. Tá vendo o que é? Estrelinha. Você vê raios, trovões. Porra, você vê... Tempestado. Eu sou mundo real. Só desalinhado com a luz. É, mas hoje é dia dos namorados, meu filho. Não é pra ser... Vamos fingir que o mundo é belo, entendeu? É tudo lindo hoje, tá entendendo? Então vamos lá. Doutora Fernanda. Segredos para ter uma relação longa e duradoura. Nossa, se tivesse um segredo... Bebendo no dia. Eu nem contava. Por exemplo... É... Tava rica. Tava rica. Tem aquelas coisas tipo... Não tem segredo, né, Fábio? Mas tem... A gente tem artimanhas, né? Pra gente poder manter um relacionamento bom. Por exemplo... A gente tem que estar alinhado num com o sonho do outro, num com o propósito do outro. Certo, é verdade. Né? Um com o desejo do outro. Isso tem que estar alinhado. Não adianta eu estar querendo focar na minha faculdade, por exemplo, e o cara estar querendo fazer outra coisa. E outro propósito. E eu tô nesse momento aí. Entendeu? Entrofundeu mais um. Não vai dar certo. Puta que pariu. Ele jogou a pá de calma. Eu sou assim. É. Não vai dar certo. Vocês têm que alinhar o objetivo. Tem que ter o objetivo comum. Tem que ter pensamentos alinhados. Tem questão familiar envolvida também. É importante. Gente, o namoro é o ensaio do casamento. Também acha as pessoas... Vocês estão atropelando as fases ou invertendo. Isso aí é muito importante. Porque eu não namorei nenhuma vez. O casamento é a primeira. Olha. O namoro é o período, é o estágio. É o período de observação do namorado ou da namorada. Da família, do comportamento, dos vícios, de tudo. Olha só. Vocês têm que namorar. Mas o estágio probatório é foda. Porque todo estagiário chega na hora. Não chega na hora. Cumprimenta todo mundo. Aí você fala. Vamos efetivar esse puto aqui. Efetivo as garras. Botou cachar nele. Mas aí se você fez igual o Rodrigo. Mas aí você... Casou logo. Já entrou. O tempo de você estagiário. Mas aí acontece. Mas aí você tem a opção de continuar ali ou não. Mas continua nas coisas boas. Vamos manter. Vamos manter. Então. Então o objetivo tem que estar alinhado. Vocês têm que ter clareza no que vocês querem. O homem tem que ser um cara respeitoso. O que mais? Pode sair da rotina. Podem ter um momento só para vocês. Se vocês forem duas pessoas ocupadas. Que trabalham muito. Estudam muito. Ou que já tenham filhos. Façam um dia da semana para vocês. Às vezes fazer algumas coisas individualmente. Alguma coisa que ela curte muito. Alguma coisa que você curte muito. Mas de repente que vocês não consigam fazer junto. Que necessariamente às vezes não é uma coisa de casal. Mas até para dar umas parecidas também. É interessante. Às vezes você vai lá jogar sua bola. Às vezes ela vai com umas amigas em algum lugar. Jantar. Para jantar. Para trocar uma ideia. Para um papo de ideia. Para um papo de ideia. Esparecer. Porque eu acho que todo mundo merece ter o seu momento individual. Sim. Eu fui criado com isso. E para mim posso estar até errado. Mas não consigo ser diferente. Momento individual gente. Não tem nada a ver com traição não. É. Pelo amor de Deus. E individualismo não tem nada a ver com segredos. Isso aí. Tá. Você pode ter sua individualidade. Sem ter segredos para poder guardar. E o que me mata. Mata aquela porra do WhatsApp. Aí fica. Quem é? Falou de tal. Aí. Caralho. Me dá um barulho aqui no estômago. Vai subindo aqui o alien. Aí quando o alien. Foco nas coisas boas. Não consegue. Não consegue. Ele não consegue. A nuvem. A nuvem fica aqui. Eu acho. Eu acho que ele usa o programa para fazer terapia. Você não acha? Eu acho. Não tenho certeza. Eu acho. Agora Fernanda. Esse programa vai sofrer uma reformulação. E aí vai vir. Aí que vocês vão ver. É breve. Não está muito longe não. Aí vocês vão ver o Rodrigo ser tratado. Mais tratado que ele já. É. Maltratado. Mas está na hora da gente. Eu vou pegar. Eu aprendi. Eu vou pegar. O sinal do diretor. O sinal do diretor. E forca. E mata. Entendeu? Eu tenho que passar mais tempo com o Fábio. Tem. Primeiro que ele vai. Eu também. Você tem que passar para ele te dar a porrada e tu ficar esperto. Fábio. Você é o pai. O sinal do diretor fica bom quando você arruma uma companheira. Você arruma uma companheira. Uma parceira. Uma parceira é a melhor do que uma paixão. Mas deixa ele andar contigo e dá muita porrada. Porque o Rodrigo está precisando de um pai. Um pai. Mas aquele pai de cinto. Porra aí. Caralho aí. Não. Porque ele está foda. Bom. Então. Já passamos do tempo. Puxava. Tentamos falar de coisa. O roteiro. O roteiro bagunçou. O roteiro flopou. Eu só quero dar o recado sinal depois. Tentamos falar de coisa boa. Rogerinho. 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 Vamos dar uma questão. Rogerinho. Pera aí. Valeu, Rogerinho. Renan. Pera aí, Renan. O roteiro foi uma bagunça. O Rodrigo só falou coisa ruim. Não conseguimos fazer um problema. Não. Eu fiz o certo. Para não fazer o que eu faço. O que é um relacionamento. Agora aquele. Rapidinho para fechar. O que é um relacionamento que dá certo? Um relacionamento que tenha confiança. Que tenha muita conversa. E que você seja companheiro dela como ela seja seu companheiro. E dá para transar também com isso tudo? Tem que dar. Tem que dar. Um relacionamento sem sexo, gente. Não dá. Mas estou falando sexo com a companheira. Claro. Ah, tá. Vem cá. E você? O que é um relacionamento que dá certo? Doutora Fernanda? Dá certo. Diálogo. Confiança. Respeito. E muito sexo. Rodrigo, eu não vou perguntar. Não. Eu quero falar. Eu quero falar. Ele não sabe o que é um relacionamento que dá certo. Diretor, antes, deixa ele falando dele. Não. Diretor falou assim. Deixa. Vai. O que é um relacionamento? O que você quer? Recado final. O que você acharia que seria? O relacionamento que daria certo? Certo. Caso você soubesse. Caso você soubesse. Não namorar pessoas de câncer. Ah, sai fora. Esse é o recado final. Corta. Canceriana, a gente tem que mudar o signo. Gêmeos, ou então depois você me dá o quê? Pula. Rodrigo. É leão. Leão. É pula. Pula canto. Não, esse é o recado final mesmo? Eu já posso terminar? Filho, o cavaleiro do zodíaco. O único vilão. Olha o que eu falar a programas. O único vilão é o quê? De câncer. Caraca. Beleza. Gente, câncer está por fora. Isso aí, cancerianos. Galera, então... Você é uma afronta. Hoje, dia dos namorados. Você é canceriano. Você é geminiana ou então é... Eu sou canceriana. Gente, vamos terminar esse programa que está totalmente louco. Olha só. Hoje, especial do dia dos namorados, sejam felizes e não namorem... Trazem muito. E não namorem pessoas de câncer. Fim. Que ele valeu. Que ele valeu. Valeu. Valeu.